E aí galera, aqui é o Kandão com mais vídeos de... Fuck, pera... Eu saí de perto do macaco, velho. Ai, foi mal. Tá, eu fui olhar. E aí galera, aqui é o Kandão com mais vídeos de Heroes of the Storm. Hoje a gente vai jogar de Regar, blá blá... Pera... Mano, o macaco... Mano, essas pessoas que ficam... A Blizzard fez isso para as pessoas não ficarem baradas na base, tá ligado? Mas tem gente que fica... Mano, o macaco, velho. Tá, vamos aos times. Meu time, Regar, Liming, óbvio. Morales, Faustete e Diablo. Cadê meu suporte? Aí, velho. E no outro time, Taçadar... Ih, Taçadar mutado, hein. Sorte que ele tá no meu time. Liminga, Batur, Sony e Taicos. Agora... Gente, o Regar mudou bastante. Uma das coisas que já mudou no Regar... Ele tinha um talento que voava na cara da pessoa, tá? E eu ficava assim... As pessoas... Ai cara, não faz esse barulho. Assim, ó... Tá vendo? Agora é passivo. Então... Se preparem. Que agora o bagulho é louco. Então, ó... Eu posso fazer... Tá vendo? Quais as habilidades do Regar, você me pergunta? A gente tem o... W. Shield. Ele dá um dano em todo mundo em volta. Tá vendo? E eu coloquei um negócio que aumenta a área. Olha como ele tá grande. Isso, tia. Uh! Que roupinha bonitinha. Tá? A gente tem o E. Que é um totem que você coloca no chão. E ele dá slow nessa área. Tá vendo que ele tem uma áreazinha em volta? Dá slow nessa área. E o meu Q, que é o heal. Simples. E eu não tenho montaria. Eu tenho isso aqui, ó. Uh! Que dá um dano a mais. Tá? Ó lá. Uh! Tá vendo que dá dano crítico? Ixi! Ixi! Gente, que violência. Tá? O Regar não tem montaria. Ele vira esse lobo. E aí, enquanto ele tá na vorma de lobo, como todo lobo, pula na jugular do adversário. Tá? Isso é coisa de lobo, sim. É normal. Não é o Regar específico. É coisa de lobo mesmo. A gente vai esperar o Abaturge ganhar algum bichinho. Não. Tá bom. Ó. Ó a área que tem. Olha que legal que tá saindo os números. Não é bonitinho? Agora roxo é dano mágico. Laranja é dano físico. Legal, né? Tá. Vamos lá. O crítico acho que é vermelho. É. Tô indo, tô indo, tô indo. Nesse nível, a gente vai pegar o... Aumenta a duração do Lightning Shield. Tá? Então, aqui ó. A gente colocou e tá aumentando a duração do Lightning Shield. A gente já vai pular na garganta. Mano. Tá tranquilo. Ó lá. Ah, que delícia. Mano. Gente, o Regar, há muito tempo atrás, pra quem não sabe, era tipo... Mano, o Regar a gente tinha um relacionamento muito bonito assim, sabe? Muito bacana, de verdade. É... A gente não... Não ligava pros outros. Tá? Era só eu e ele contra o mundo. E aí, depois de um tempo, foram surgindo outros heróis e acabou que, infelizmente... Nosso amor foi desaparecendo, sabe? Por motivos que hoje eu não entendo. Mas... Mas o importante... Ai, desculpa. Quase que eu não falo. Se preparem, tá? Quem nunca estiver gostando... Aqui embaixo... Na verdade, lá em cima, tem um negocinho pra você mudar essa camada. Tô brincando, gente. Eu sou idiota mesmo. É... Então, a gente tinha esse relacionamento muito bacana. Mesmo as pessoas não gostando, eu jogava direto com ele. Direto, direto, direto. Aí você sabe, né? Às vezes... Por motivos que ninguém sabe, os relacionamentos acabam e... Ai, se eu fosse pra frente, eu teria matado. Ahn... XP bot. A gente já tá na frente, continua na frente. Vamo, vamo, vamo. Continua na frente, é assim que eu gosto. Vem. Continua soltando o raio. Lembrando, quando dá, solta o lobo, velho. É assim que funciona. Quando dá, você solta o lobo. Ahn... Agora, ele tem várias coisas interessantes. Nesse nível... Ele tem... O Battle Momentum... Aquele que reduz o cooldown, sabe das habilidades. Só que ele tem um que quando ele tá no lobo é 2 segundos, velho. Pica de massa. Sai, Abatur. Ahn... Acho que é isso que eu vou pegar. É, vou pegar isso. Entendido. Agora, quando eu bato, eu diminui em 2 segundos... Não com nada dos meus habilidades. 2 segundos. Isso numa ultimate... Abatur. Para com essa porra. É... Mesma coisa com o Abatur. O Abatur... Se alguém falar assim... Ah, você prefere o Abatur. Abatur. Ah, mas tem o Abatur. Ah, mas aqui tem o Abatur. Ah, mas aqui tem o Abatur. E o Regar era tipo isso. Aí foram saindo o Greymane. Personagens mais... Divertidos. Hmm... Sonia, Sonia. Não faz isso com você mesma. Ó, a nega brincou ali. Ela pegou o Calamity, né? Olha lá. Que dá dano pra frente. Vamos ver como é que ela vai usar isso aí. Tem um possinho de novo? Ainda não. Aí, velho. Mas o Regar mudou bastante. Bastante, bastante. A mana que ele gasta... Tipo... Base. What? Oi? 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 Mas não tem a dúvida que eu vou pular de você, velho. Não tem a dúvida, velho. Mano... Aqui é na cara, velho. A gente é um lobo. Não tem essa de... Olha lá. Não tem... Aqui não tem brincadeira, não, velho. Aqui é lobo na cara. Ahn... 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 We have two supporters. Can I get... Can I get... El... Vamos ver se essas pessoas... No. Oh. Poxa. Vem. Mas eu quero tanto. Tá, vamos pegar o... Ilho mesmo, vai. Vamos lá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu sou uma pessoa que joga no time. Vê se tem quantos suportes. Um... Um... A cabeça. Hmm... A ideia foi boa... E eles tão levando o top ali, porque eles tão tentando pegar nível 10, tá certo deles, tá ligado, eles tão jogando de verdade, não é brincadeira não. Só que eles deviam ter deixado alguém no mid, espero que o Abator esteja pegando... não, o Abator não tá ficando assim. Só que assim, eles tem que voltar urgente. Porque... eles não podem perder o keep. Não, acho que não vai dar pra levar isso aqui, não. É, acho que eles demoraram um pouquinho pra voltar, tá ligado. Aí eles... é, então. Agora complicou um pouco o rolê. Vamos defender ali. Tipo, eu tô ligado que eles querem levar, tá ligado, mas não dá pra trocar um keep por um forte. Não é uma boa ideia. Gente, aqui... Dois, três, e... Ai, socorro. Ai, Regar, como cê é da hora. Olha lá. Eu preciso ficar soltando esse negocinho no lobo, porque é o meu battle momentum, eu reduzo a habilidade em dois segundos com isso. Então eu preciso soltar o lobo, tipo, muitas vezes, muitas vezes. É... Olha lá, tipo assim, ó. Vai, vamos lá. Onde você tá indo, tia? Caralho, se o abator tivesse aí em cima... Caralho, nunca vi um abator tão alto. Tão longe. Nesse nível, o shield dá um shield. Reduzir o cooldown em um segundo por pessoa que pega. E quando a pessoa estiver morrendo, com 50% da minha vida, dá mais heal. É isso que a Blizzard tem que fazer com os personagens, tá ligado? Olha isso aqui. Não tem um talento que seja ruim nessa linha. Tipo, não tem, tá ligado? Não tem, não tem, não tem. Isso que é bom. Acho que eu vou pegar o... Tá, tá isso aí, né? Ahm... Quer dizer, por um segundo quem pegar... Quinze por cento total de vida. Vou pegar isso aqui, né? Vamos lá. Eu vou pegar aquilo... Eu peguei aquilo porque a gente tem uma Morales no time, tá ligado? E eu acredito que as pessoas... Olha lá, tá vendo? Eu acredito que as pessoas vão pular nela como se não houvesse amanhã. Tipo, eles não querem batalhar assim? Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá. Ixi! Agora vocês foram pegos no contra-pé, hein? Blinca. Olha, Ming Down. Tinha uma Sony aqui, não tinha? Acho que você tá aqui... Eu vou no top. Eu vou defender o top, eu vou defender o top. Eu não tô entendendo... Eu entendo que eles foram pegar nível 10, né? E aí eles estavam com um talento a menos, mas... Ali acho que já foi um pouco de exagero. Porque o Regar não... Porque o Taçadar não tava ali, tá ligado? A Sony aqui. A Sony vai querer ir no X1? Eu vou, viu? Eu sou um Shaman. Eu sou um Shaman. Ih, muito tarde. Ih, 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 ih. Ih! Sonya! Devolva minhas fantasias. E o quê? Meus sonhos de viver a vida. E como? Olha lá, tá vendo? Agora o talento fez diferença. Gostoso, gostoso. Não vou falar que o outro também não daria muito certo, mas... Importante que eu. E eu vou pegar aqui o talento que todo mundo tá falando, tá ligado? É esse aqui. O Shield agora... Toda vez que ele dá dano, ele aumenta o dano que ele dá. Em 20%. Só que o problema é que ele estaca 20 vezes. Então vamos ver, ó. 67. Tá vendo? Ó, 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 ó. Vamos fazer a continha. Aqui tá dando 67. Tá ligado? Vamos... Porque só funciona eles batendo em herói. Vamos ver quanto vai dar com o máximo de stacks possível. 67, né? Então, beleza. 67. O que é interessante? Desculpa. Opa. Ali, 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 por favor. Deixa eu testar. Deixa eu testar. 170. 170. Olha lá. Ai. 180, 190, 200, 210. Ah, ridículo, velho. Nem sei quanto tá dando... Velho, olha isso aqui, velho. Que absurdo, mano. Que absurdo. Não, não, deixa eu. Deixa eu. Sai. Deixa eu. Eu quero testar meu talento. Sai. E o tempo? Ninguém vai... Olha, eu vou lá no tempo. Também é meio perigoso ficar falando essas coisas, que vai que o outro time meio que volta. Já viram, né? Bem. 72 agora, normal. Você viu que deu 200? Foi 240? 200 de... Que verão? É 200%, velho. É ridículo. Porque 100% é vezes 2 o dano. Então daria 140. Seria vezes 3. 210. Caralho, velho. Muito dano. Não, fica tranquilo. Eu tô de boa aqui no top. E ainda meu... Meu teco da... Nossa. Ah, o Regar tá um monstrinho assim, hein. Ô, gente. Ninguém quer fazer a mecânica comigo? Poxa. Que chato que vocês são. Então, o outro time não tá... GG? What the fuck? Não, o cara apareci... Ah, eu apareci ali, ó. Bem. Estranho esse jogo. Muito estranho esse jogo. Don't need. O que que é don't need? Algo assim. Bem. Deu pra ver o dano, mas não deu pra ver muita coisa. Ainda deu bastante dano, tá vendo? Tipo, mais dano do que um healer deveria dar. Na minha situação. E eu não curei tanto, porque eu não tava... Principalmente nesse último teamfight. É, tá um pouco... Tá um pouco absurdo mesmo. Mas eu não entendi o que eles estavam fazendo. Eu não entendi o que aconteceu. É... Deixa eu dar uma... Eu vou tirar um screenshot aqui que eu preciso fazer uma coisa. Tá. Vamos lá. Então, o que que aconteceu? Nossa, ninguém morreu do nosso time. Então, o que que a gente fez? A gente pegou aumento da área do shield, do W. A gente pegou... É... O que que é isso aqui? A redução do custo de mana e a duração do shield. Lembrando que quanto mais ele fica, mais chance ele tem de destacar no nível 16. A gente pegou também... Toda vez que a gente bate no lobo, reduz o cooldown das suas habilidades em 2 segundos. O ultimate, que antigamente tinha um cooldown menor. Se não me engano, era 70 ou 60 segundos. Virou 80. Ele aumentou. Tá. Mas como a gente tem isso que reduz 2 segundos... Mais ou menos igual. Ahm... O chain heal, que é o meu Q. Eu curo... Quando a pessoa tá com 50% de vida, ou menos. Eu curo um adicional. Então, dá uma cura e cura mais um pouquinho. E aquele shield que a gente já viu, que é um absurdo, que a gente tava fazendo as contas ali. Então, não foi um jogo fantástico pra ver o que o Regar faz. Mas a gente conseguiu ver que esse shield dá um dano absurdo. E outra. O Regar agora é um personagem muito bom pra, digamos, pau a pau. Tá ligado? Porque ele consegue pular nas pessoas. E isso que as pessoas pegavam, tá? Antes pegavam de verdade. Porque você usa ele pra movimentação. Você consegue sair. Você consegue se movimentar melhor no teamfight com esse pulinho. Tá? Então... Cara, o Regar tá fantástico. O Regar tá maravilhoso. Ele já estava bom. Não me entendo mal. Mas agora ele tá... Picudo, velho. Certo? Então é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Faliu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto